E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, docento em Clube de NFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como foi a partida de Igor Jesus contra o São Paulo ontem no Morumbis Aquele jogo de ontem que fez o Igor Jesus mostra o porquê o Dorival Júnior vem observando o Igor Jesus para levá-lo para a seleção brasileira Nossa seleção carece muito de um centroavante com as características que tem o Igor Jesus Que além de ser móvel, jogar por trás, conseguir encontrar passes, fazer pivô, ele também é um cara goleador Bom no jogo réu e bom por baixo, vou te mostrar como foi o jogo do Igor Jesus ontem Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo nos grupos de Botafogo e de Whatsapp Para chegar ao maior número de torcedores possível e que para todos os torcedores do Botafogo possam acompanhar Nossos vídeos aqui de pós-jogo, análise de jogadores do Botafogo nessa reta tão importante para a história do clube Show! Mas antes de começar o vídeo, rapaziada, eu quero falar com vocês sobre o Thiago Almada Jogador do Botafogo, que veio da MLS e que no Botafogo recebe um salário de mais de 1 milhão de reais por mês E ele foi o cara ontem que meteu o gol para o Botafogo, que levou o jogo para as penalidades Fez o gol no tempo normal Agora, imagina só você com um salário desses como o do Thiago Almada O olho até chega a brilhar, né cara? Mas saiba que existe um jeito, não de você ganhar esses valores extremamente absurdos Mas de conseguir fazer mais de 500 dólares por semana O que daria uns 2 mil reais Isso em apenas uma semana E isso de qualquer lugar do mundo, até mesmo do conforto da sua casa Como nesse exemplo aqui da Cláudia, que fez mais de 500 dólares em apenas 10 dias Ela aplicando, a estratégia certa conseguiu obter esse resultado E essa oportunidade foi tão boa para ela, que mesmo ela trabalhando no seu emprego fixo Ela decidiu sair do trabalho, focou nesse negócio e hoje está ganhando mais de 15 mil reais por mês Que dá algo ali na casa de 3 mil dólares Ganha nem dólar morando no Brasil sem precisar falar inglês Quer saber como? Fique até o final do vídeo que eu vou te explicar como ela fez isso Beleza? Vamos ver então como é que foi o jogo do Igor Jesus Camisa 99 do Botafogo Contra o São Paulo Jogo decisivo, Libertadores Jogo pesado E ele não se intimida Pelo contrário, é aí que ele quer aparecer mais Essa coisa de jogador grande Um dos grandes destaques que eu gosto bastante no futebol do Igor Jesus É a parede que ele faz O poder dele fazer o pivô e prender essa bola lá na frente Fora também que ele faz bem Essas estocadas nas costas dos zagueiros adversários Dando a opção de passe para os seus companheiros Um passe que sai lá de trás, ele se projeta em profundidade Para receber o passe e buscar ser perigoso O Igor Jesus é um atacante rápido, de boa técnica, boa habilidade Tem um bom entendimento do que fazer com a bola Esse lance aí, ele acabou se desentendendo com o Alex Teles Sai bastante da área Abre espaço para os pontas do Botafogo Nesse caso é o Luiz Henrique que entra por dentro O Igor Jesus, como o ataque do Botafogo é muito móvel Ele vai lá para o lado esquerdo e tem o Almada por dentro Tem o Savarino lá na ponta direita E aí no lance do gol do Botafogo A pré-assistência é do Igor Jesus Cara, o Igor Jesus é muito inteligente Essa jogada quase saiu com o Alex Teles, mas saiu com o Savarino Passa em profundidade no corredor Savarino dentro da área A bola sobra para o Almada Então ele sai da área Abre espaço para os seus companheiros Quem fazia isso muito bem no Liverpool Era o Roberto Firmino Esse encaixe de sair da área Gerar espaço para os meias Para os pontos pisarem Surpreender a defesa adversária Puxar a marcação com ele O Igor Jesus é muito bom nisso Esse lance, ele levanta a cabeça Encontra o passe no Luiz Henrique Essa bola, ele busca de cabeça no segundo pau Mas o cruzamento ficou um pouco forte Cara, se vai no gol é gol Aqui é indiscutível Ele carrega Chapa a bola Com intenção Pelo amor de Deus Passou muito perto de sair o gol do Igor Jesus E agora fazendo o pivô Sustentando um passe lá de trás Que é importante para o Botafogo dar aquela respirada Para sair da pressão Que tentava exercer o São Paulo Voltando para marcar Tem uns três pulmões O Igor Jesus, cara Está em todo o local do campo Está no ataque Prendendo bola Está trombando com o zagueiro Que cansa E essa jogada aqui É muito do que é o Igor Jesus Prende a bola Consegue sustentar a marcação da boleda Gira, fica de frente Encontra o Thiago Almada Com o campo limpo Sai da área Faz o pivô Acho o passe Para o Vitinho Como foi importante ontem Para o Botafogo Essa briga E esse empenho Do Igor Jesus Novamente Faz a parede Protege a bola E mantém o time no campo de ataque Agora voltando para ajudar Na marcação Lá atrás E sem se cansar Vai o jogo todo Foi um passo mais de cadência Para trás Esse momento aqui do jogo O Botafogo queria tentar Cadenciar um pouco mais As jogadas E ele caindo muito Pelo lado esquerdo Quem fazia isso Na temporada passada Era o Tiquinho Soares A diferença é que o Igor Jesus Tem mais velocidade E talvez um repertório Mais difícil de ser marcado De novo a briga Lá na frente O tempo todo Sofre a falta E olha que o Igor Jesus Não é um centroavante Dos mais altos Acho que ele tem 1,79m de altura Mas a impulsão dele É muito grande E a força física Também quando ele faz Essa parede Que nem ele fez agora É muito difícil Você recuperar a bola dele De novo Faz a parede Essa jogada aqui dele Foi sensacional Caindo ele sai da marcação Do São Paulo E consegue a falta Para o Botafogo Baita lance Do Igor Jesus Arrumou de peito Para o Matheus De novo Faz a parede Fica com a bola Sofre a falta Jogou muito bem O Igor Jesus Grande partida Grande atuação Gostei demais Do jogo que ele fez E é por isso Que o Dorival Júnior Veio observando ele Para a seleção brasileira Porque o cara Está jogando bem E ele tem todas As características De um centroavante Que se encaixa Na seleção Que hoje a gente Não tem Então o Igor Jesus Merece sim ter Essas oportunidades E aí irmão Está pronto para ganhar Tão bem quanto um jogador Ou pelo menos Ganhar bem melhor Do que grande parte Da população do Brasil Atualmente Vocês lembram Que lá no começo Do vídeo Eu falei sobre O exemplo da Cláudia Mas irmão Não é só a Cláudia Que está conseguindo Obter resultados Com essa oportunidade Agora Eu também quero te mostrar O exemplo do Carlos Ele seguiu O que foi ensinado Durante uma semana E faturou 643 dólares E assim como o Carlos Assim como a Cláudia Existem vários outros Exemplos de alunos Que estão aplicando Essa técnica Que estão conseguindo Obter esses resultados E se você quer saber O que está surgindo No Brasil Para tantas pessoas Estarem conseguindo Faturar em dólar Nesses últimos meses Esse é o mercado Publisher Onde você pode ganhar Em dólar Sem precisar Falar inglês E utilizando apenas O Google Tradutor Como seu aliado Clique aqui no link Clique aqui no link Do comentário fixado Do vídeo Para você ter acesso A aula gratuita E exclusiva Com o meu amigo Tiago Gomes Que ele vai te passar Esse mesmo passo a passo Que ele passou Para o Carlos Para a Cláudia Para eles conseguirem Obter esses resultados E aí você vê Se esse negócio É ou não para você Mas clica logo Porque essa aula Vai ficar por pouco tempo No ar Beleza? Fica nessa Abração do Francisco Fui